Uma mulher de 41 anos foi morta pelo ex-marido ontem à noite em uma casa no Jardim Santo Antônio, em Rio Preto. Esta é a sexta mulher morta este ano na cidade. A Melissa Alcântara tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. O suspeito já foi preso? Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, a vítima, Iosane Pereira de Souza, estava em casa quando o ex-marido chegou de carro e estacionou e a chamou para conversar. Ela atendeu ao pedido e essa conversa, Jéssica, terminou com uma discussão. Em um dado momento, o que esse homem fez? O suspeito, um mecânico de 34 anos de idade, ele sacou a arma e disparou duas vezes contra a ex-mulher. Depois do crime, ele entrou no carro e saiu em alta velocidade. A vítima chegou a ser socorrida por familiares e levada até um posto de saúde no bairro Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos. O caso agora está sendo investigado como feminicídio aqui na Delegacia de Defesa da Mulher. E como você disse, com esse caso, já são seis mulheres assassinadas este ano em Rio Preto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a junho deste ano, no interior paulista, já são 32 mulheres assassinadas. A vítima, Iosane, está sendo velada agora na casa dela e o enterro no cemitério São João Batista está previsto para às 5 horas da tarde. Jéssica, infelizmente mais um caso triste, né Melissa? E as autoridades precisam tomar uma providência o quanto antes, porque o número de casos desse crime na cidade já é muito grande. Mel, obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você.